Vídeo de hoje no Rods Online, nós vamos falar sobre a entrada do Matt Sorum no Guns N' Roses. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever. Para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a entrada do Matt no Guns N' Roses e, de acordo com o livro do Matt Sorum, Double Talking Jive, lembrando que o Matt fala sobre a entrada dele na banda no capítulo 28, que é o capítulo chamado Slush is on the Phone. Exatamente, é assim mesmo. Vocês vão entender por que o nome do capítulo é Slush is on the Phone. Daqui a pouco vocês vão entender. Lembrando que eu já fiz outros vídeos contando outras histórias do Double Talking Jive e aí tem as histórias aí do Matt Sorum entrando no The Cult, dele conhecendo o Axl Rose. Vou deixar aí no card para você, dá uma procurada. Tem também a playlist do Guns N' Roses com vários vídeos, se você é fã de Guns N' Roses, dá uma olhada aí depois, tem vários vídeos legais. Bom, então vamos lá. Matt Sorum começa contando que a turnê do The Cult tinha terminado, que ele estava muito doente, porque ele estava bebendo muito, ele estava usando muitas drogas e ele estava realmente mal. E aí ele foi morar na casa da mãe dele, que era meio afastado ali daquele fervo ali de Los Angeles, Sunset Boulevard, era meio afastado. E aí, cara, a mãe dele quando viu que ele estava muito mal, o Matt Sorum falou que ele estava muito pálido, que ela ficou insistindo para ele ir procurar um médico. e aí veio o diagnóstico de que ele estava com uma pneumonia e aquela pneumonia ali não estava curando. O pulmão do Matt Sorum estava muito comprometido. O cara falou, você precisa descansar, cara, você está muito mal, o pulmão está muito comprometido. E aí ele ficou lá descansando, ficou na casa da mãe dele, de boas, fazendo aquele detox. E aí um dia o telefone do Matt Sorum toca, na verdade o telefone da casa da mãe dele. ele tocou e aí a mãe dele passou para ele e era um sujeito chamado Mike Klink. Óbvio, se você é fã do Guns N' Roses e até do Megadeth, você vai lembrar, o Mike Klink produziu aí os álbuns do Guns N' Roses, produziu o Roast and Peas do Megadeth. E aí o Mike Klink adiantou para ele, olha, fica à disposição aí, fica ligado, porque alguém de uma banda grande vai te ligar. Naquela época o Guns N' Roses, apesar de só ter o Uptide for Destruction e o Guns N' Roses Lies, que era o EP Live Like a Suicide, mais as músicas acústicas, o Guns N' Roses já era considerado uma banda grande, não tinha estourado ainda, como aconteceu depois do lançamento dos Illusions, mas já era uma banda muito importante. E aí o Metzoron insistiu para saber qual era a banda, o Mike Klink não quis falar, só falou para ele ficar de stand-by. O Metzoron não tinha outra opção, afinal de contas ele estava de repouso, e aí ele ficou lá de boas, ele falou que no mesmo dia, tipo uma hora depois, a mãe dele gritou para ele, o Metz, slushes on the phone. Aí o Metzoron já se ligou, já sabia quem era. E aí o Metzoron quando atendeu, o Slash falou com ele, perguntou, aliás, contou a história para ele de que o Steven Adler estava indo para a reabilitação, não falou que o Steven Adler estava saindo da banda, falou que eles estavam com problemas, que o Steven não estava conseguindo tocar, que eles estavam para gravar um novo álbum, e se o Metzoron podia dar uma passada lá nos estúdios que eles estavam ensaiando, que era o Metz Studio, que ficava em North Hollywood. E aí o Metzoron, mesmo de repouso, o Metzoron não queria perder aquela oportunidade, falou, com certeza, cara, amanhã eu estou aí, me passa as coordenadas aí, que amanhã eu estou aí. E aí o Metzoron falou, cara, que no dia seguinte fez as malas dele, embarcou lá para Hollywood, e aí encontrou um tour manager do Guns N' Roses, que deu as chaves do apartamento que o Metzoron ia ficar, no Oakwoods, e aí depois o Metzoron foi para o Metz Studios. Metzoron falou que chegou lá, só estavam o Duff e o Slash, e aí falou com os caras e tal, Metzoron falou que mesmo sendo de manhã, já percebeu que os caras já estavam bebendo, e aí os caras ofereceram, perguntavam se o Metzoron queria beber alguma coisa, o Metzoron viu que os caras já estavam bebendo, tomou uma cerveja também, falou que só estavam os três, e os caras ali conversando, e em seguida chegou o Easy, aí o Easy cumprimentou o Metzoron, lembrando que eles já se conheciam, naquele episódio lá de Nova York, que eu já fiz o vídeo também, depois dá uma conferida aí. E aí, o Easy mostrou para eles, uma fita demo, um cassete, onde tinham as músicas, Bad Obsession e Dust and Bones, versão acústica, e aí os caras ouviram e tal, e o Easy, pô, vamos trabalhar nessas músicas aí. E aí o Metzoron falou que no estúdio, cara, tinha tipo um palco montado, tinha uma plataforma, e aí os quatro foram para cima do palco, no caso, e ali eles começaram a trabalhar nessas músicas aí, de uma forma elétrica. E aí o Metzoron falou que eles ficaram nessa pegada aí, durante quatro, cinco dias, nem sinal do Axl Rose. E o Metzoron achou estranho também, que tinha um cara no sofá, que estava sempre no sofá ali no estúdio, e aí o Metzoron um dia, discretamente, fez sinal com a cabeça assim, para o Slasher, aquele cara ali, cara, que está sempre aí. E aí o Slasher olhou e falou, aquele ali é o Deasy, é um amigo do Axl, ele toca teclado. Mas o Deasy não se misturava com os caras não, ficava lá na dele. E aí o Metzoron falou que ficava se questionando, cara, quando é que o Axl Rose vai pintar aqui, para tocar com a gente. E aí, do nada, no dia seguinte, o Axl Rose adentra o estúdio. O Metzoron conta que o Axl Rose entrou, não falou nada, não falou com ninguém, simplesmente entrou. E o Metzoron, ele fala que o Axl Rose, ele tem um efeito, que quando ele entra, que todo mundo, chama a atenção de todo mundo, que todo mundo fica impactado. E aí o Metzoron falou que eles pararam, e aí ficaram ali naquela, o Metzoron falou que ele andou até a frente da bateria, olhou para o Metzoron, cumprimentou o Metzoron com a cabeça, não falou nada, só fez um sinal para o Metzoron. E aí o Metzoron falou que ficou até desconfortável com aquilo, o cara não falou com ele, eles já se conheciam, né? E aí o Metzoron falou que ficou prestando atenção no Axl Rose, falou que ele se virou para o Slash, não falou com os outros caras, se virou para o Slash, fez assim com a cabeça, e saiu. Aí ficou aquele climão, né? O Metzoron falou que depois que o Axl saiu, ninguém falou nada, os caras acabaram de ensaiar, e aí o Slash convidou o Metzoron para um churrasco na casa dele, naquele mesmo dia. O Metzoron falou que topou, e que o Easy não foi, porque o Easy naquela época já não estava mais usando drogas, e já não estava bebendo. Então o Easy não se misturava com os outros caras, exceto para tocar. E aí eles foram lá para o churrasco e tal, começaram a beber, o Slash preparou uma Jack & Coke para ele, que era Jack Daniels com Coca-Cola, bebida clássica do Leme do Motorhead, e aí o Metzoron falou que o Slash virou para ele, e falou assim, e aí cara, quer entrar na banda? E aí o Metzoron falou que tomou aquele susto, virou para o Slash, e falou, cara, eu achei que era só para gravar o disco. E aí o Metzoron fala que o Slash e o Duff não falaram nada, se sentaram, ficaram olhando para ele, esperando ele falar mais alguma coisa. E aí ele falou que ele olhou para os caras, e falou, pô, claro cara, me coloca na banda aí, eu estou dentro. O Slash levantou o copo dele, para fazer um brinde, o Duff também, aí eles brindaram, e o Slash falou assim, você vai falar com o nosso empresário amanhã, a gente vai combinar aí uma reunião. E aí no dia seguinte, Metzoron foi encontrar com o Alan Neven, que era o empresário do Guns N' Roses naquela época. O Metzoron fala que foi encontrar com eles na Sunset Boulevard, num tipo uma lanchonete. E aí o Metzoron falou que, pô, quando viu aquele cara, Alan Neven, um sujeito grande, né, com a aparência de rockstar, falou que estava com um jaquetão de couro, chapéu de cowboy, e o Metzoron, ele detalha que o Alan Neven, ele falava muito alto, praticamente gritando, e o Metzoron falou que mesmo estando do lado do Alan Neven na mesa, que o Alan Neven gritava pra cumprimentar. E outra coisa que o Metzoron destaca é que quando o Alan Neven se apresentou pra ele, que ele apertou a mão do Metzoron, o Metzoron falou que, porra, quase que machucou a mão dele tão forte que o Alan Neven apertou. E aí o Alan Neven virou pro Metzoron e falou assim, é, o... a rapaziada aí quer colocar você na banda, mas e aí? Você tá afim de entrar? O que que você... o que que você espera aí? A Metzoron falou, claro, eu tô dentro, mas e aí? Qual é a proposta? E aí o Alan Neven foi e mandou pra ele, olha, a proposta é o seguinte, 1.500 dólares por semana pra você entrar no Guns N' Roles. Aí o Metzoron falou, cara, achou engraçado, achou que era uma piada, olhou pros caras e ninguém se manifestou, todo mundo sério. Aí o Metzoron percebeu que não era uma piada. E o Metzoron, naquela época, já tava ganhando 5.000 dólares por semana no The Cult. Aí o Metzoron virou pro Alan Neven, falou, cara, porra, é piada isso, né? Cês tão de sacanagem, por esse valor aí eu não quero entrar na banda. Tô ganhando 5 conto no The Cult. E o Metzoron tinha feito uma reunião umas semanas, umas semanas antes aí desse, essa convocação do Guns N' Roles e os caras ofereceram pra ele 5% nas participações de lucro do The Cult. Foi renegociar o contrato dele. E aí o Metzoron botou isso aí na mesa, o Alan Neven olhou pro Slash, o Slash fez um sinalzinho pro Alan Neven, consentindo, e aí o Metzoron entrou no Guns N' Roles e aí o Metzoron tava embolsando aí o mesmo valor que iria embolsar no The Cult, e o Alan Neven ainda prometeu do Metzoron ganhar 1% das vendas das participações, no caso, do Use Your Illusion e aí o Metzoron ficou feliz da vida. E aí o Metzoron termina o capítulo falando que no dia seguinte quando eles foram ensaiar que aquele 1% lá no Use Your Illusion virou 0,5% quem deu a notícia pra ele foi o Slash, que o Slash virou pra ele e falou o Metz, olha só, a gente na época não tinha nome ainda, mas falou se há algum aí que a gente vai gravar você vai ganhar 0,5%, beleza? E o Metzoron naquela empolgação respondeu pra ele Yeah, cool! E o Metzoron falou que se arrependeu dessa frase aí desse Yeah, cool! porque esse consentimento dele custou pra ele alguns milhões de dólares no futuro, óbvio, né? E aí, essa foi a história da entrada do Metzoron no Guns N' Roses se você quiser que eu conte novas histórias aí tem muita história ainda do Guns N' Roses com o Metzoron se você quiser deixa aí nos comentários me diz aí se você curtiu o vídeo é óbvio se você curtiu deixa aquele joinha aí deixa aquele like maroto galera compartilha o vídeo com seus amigos eu volto numa próxima um abraço a todos valeu, fui! Música